Atenção! Estação 1ª de Mangueira 9.9 A Mangueira é campeã do Carnaval 2019 Já garantindo a vitória, o 20º título da Estação 1ª de Mangueira Olha a festa na quadra Parabéns, Estação 1ª de Mangueira Olha a festa na Praça da Apoteose Segundo campeonato do Carnavalesco Leandro Vieira Na Mangueira Maravilhoso, ganhou com Maria Betânia Três anos atrás e agora História para a homenagem de Deus 20º título da Perdi Rosa Pode comemorar A história que a história não conta O enredo da Mangueira Vamos com o Paulo Renato Soares Paulo Renato Estamos aqui no meio da Praça da Apoteose Nessa festa enorme que a Mangueira faz 19 títulos, chega a 20 títulos Brasil, o teu nome é cantar Olha só, estão cantando Dando a vitória Não veio do céu nem das mãos de Isabel A liberdade é o dragão do mar É, Blin Bastos, do meu lado, rainha da bateria Dá pra dizer o quê? Gente, a gente passou a mensagem que a gente queria Não só pro Brasil, mas pro mundo inteiro A valorização da nossa raça Os verdadeiros desbravadores da história do nosso país Essa vitória é pro fogo preto Ali, Peixoto Eu tô aqui ao lado do Carlinhos de Jesus Carlinhos, bandeiro de ouro Que já foi até condecorado pelo Obama Mas ser campeão é muito melhor que isso É bem melhor, é bem melhor Eu levei a estação primeira de Mangueira A Casa Branca com direito a um banquete Num Senado americano Como melhor professor do ano de 2011 Tá tudo no YouTube Mas isso é melhor É bem melhor Eu venho todo ano Há 60 anos que eu venho por Mangueira Já ganhei tudo Estandarte de ouro, bandeiro de ouro Vários troféus, 34 medalhas de ouro Marabéns então, Carlinhos, Carlinhos, bandeiro de ouro